Se o seu coração bate tão devagar Não deixe esse vazio te desanimar E te fazer ter medo de não alcançar O seu sonho, 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 sonho Jogue suas mãos pra cima e deixa rolar Sinta a energia aqui no céu E está viva este momento, não deixa acabar Essa festa não pode parar Toda festa só vale, se for pra Deus não vale Então não se atrase, pode vir mais um que caga A alegria verdadeira pode positivar É só pra quem tem Jesus na sua vida Então entra no clima, acaba pra cima Por isso dança, não se canse, dança desse amor Se o trabalho que invade nesse calor Hoje, Senhor Grita, grita, dança e dança Grita, grita, dança e dança Jogue suas mãos pra cima e deixa rolar Sinta a energia aqui no céu E está viva este momento, não deixa acabar Essa festa não pode parar Toda festa só vale, se for pra Deus não vale Então não se atrase, pode vir mais um que caga A alegria verdadeira pode positivar É só pra quem tem Jesus na sua vida Então entra no clima, acaba pra cima Por isso dança, não se canse, dança nesse amor Se o trabalho que invade nesse calor Por ti, Senhor Grita, grita, dança e dança Grita, grita, dança e dança Por ti, Senhor Grita, grita, dança e dança Pela intensidade Quando o grito pagou Livrar as olhos Por isso dança e dança e dança Por isso dança e dança e dança Por ti, Senhor Grito, grito, dança e dança, grito e dançou Por isso dança e dança e dança e dança e desse amor Sinta a vibe que invade nesse calor Por ti, Senhor Grito, grito, dança e dança, grito, grito e dança e dança e dança Legendas por TIAGO ANDERSON